Olá amigos, bom hoje aqui eu vou dar uma geral no funcionamento do reator de enxofre, funcionamento para que serve, mais indicado, dar uma geral aí, tem tempo que eu não faço um vídeo explicativo e dar uma atualizada, por fora e por dentro um reator de enxofre é exatamente igual um reator de cálcio, a única diferença é que não se injeta CO2, a água entra com nitrato e sai com nitrato baixo ou sem nitrato nenhum, no caso o conector que seria para CO2 ele não é usado, esse conector aqui que iria na bomba lá, aqui vai um tampão na bomba e não se usa, aqui vira a saída, a entrada continua a mesma coisa, vai lá na bomba, aqui eu coloco um plug, que seria para expurgar o ar, mas se você não quiser expurgar é só deixar do jeito que está, que esse conector aqui na hora que o gás chegar nesse nível aqui ele sai junto com a água, então não tem que ficar estressando de ficar purgando o ar, é só interessante você ver a formação, então se você purgar você vê que acabou e vai formando mais, quer dizer que o reator está funcionando, aqui eu tenho três tamanhos, na verdade tem mais um que é com 50 cm de altura, na minha página no site você vai achar todos, esse aqui eu recomendo aí até uns 500 litros, até mil litros, até mil e poucos, até o grandão de 2 mil litros, mas tudo vai depender do nitrato do aquário, o nível de nitrato do aquário, a quantidade de peixe, se você está disposto a diminuir comida ou não está, se for um aquário antigo, substrato alto, rochas já com nitrato encharcada, nitrato fosfato, substrato também, então tudo vai depender disso, o reator de enxofre ele abaixa só nitrato e ele abaixa relativamente rápido, eu já trouxe nitrato a bateria de palhaço, com mais de mil palhaços filhotes, né, de 50 para zero em dois meses, então isso aqui para coral, fazer isso no aquário de coral é ruim, então você tem que medir aí, porque vai ser um tiro de canhão no aquário, dependendo da quantidade de enxofre que você vai colocar e o tamanho do reator, se você pegar esse reator aqui no aquário de 200 litros, aí vai complicar, mas se você botar um reator pequeno desse com um litro de enxofre no aquário de mil litros, então você vai controlar o nitrato ali devagar, não vai ser uma coisa abaixar absurdamente, mas pode dar uma controlada, aí cada caso é um caso, não tem como eu generalizar, serve para água salgada, né, nossos aquários de coral, aquário fish only, então é muito legal, porque no fish only você alimenta sem dó, né, camarão, frutos do mar, e no fish only o fosfato não é tão problemático, mas o nitrato é, então aquário fish only, e para água doce também, tá, aquário de arraia, aquário de disco, são peixes que não toleram nitrato alto, então água doce funciona do mesmo jeito para água salgada, tudo que eu estou falando aqui para água salgada funciona para água doce, beleza, o ciclo final do nitrogênio quer transformar o nitrato em hidrogênio gasoso, nitrogênio gasoso, é o mesmo, esse reator aqui é um de cálcio, tá, então ele tem aqui a entrada para a prova de pH, se eles consideram isso, no caso o reator de enxofre, ele tem a tampa só com três conectores e a bomba. Esse menor aqui eu recomendo colocar um litro de enxofre, enxofre é vendido no litro, um litro de enxofre enche ele todo, esse aqui a partir de um, dois, cabe até três, e aqui começa, quatro, três, quatro, cinco litros de enxofre, vai depender da necessidade, cada caso é um caso. Nesses maiores eu mando com uma grelha separadora para você colocar um enxofre embaixo e continuar com mídia calcária. Agora vamos ao mito da mídia calcária. Qualquer mídia calcária que você vai botar aqui dentro junto com o enxofre, o pH que vai sair aqui do reator é por volta de 7, 6.8, 7, 7.2, ele não é suficiente para dissolver a mídia calcária eficazmente. Se você botar uma mídia ARM, daquelas que dissolvem pH altíssimo, tem umas que dissolvem acho que 7.2, vai dissolver, mas não vai ser suficiente para repor a reserva que o reator vai consumir. A quantidade de água que vai sair aqui em pH 7, 6.8 vai detonar a sua reserva se você não suplementar. Não confia na mídia de calcária que está aqui dentro. Ela pode dar uma ajuda, mas ela não é suficiente para contrapor a acidez do reator de enxofre. O ciclo aqui dentro é bem lento, o ciclo não, aqui a circulação é alta, mas o ciclo de entrada e saída é lento. Aqui é criado um ambiente anaeróbico que as bactérias vão colonizar o enxofre. O enxofre não gasta, eu usei há muitos anos seguidos. É uma mixaria que gasta. Não é igual ao reator de cálcio que vai dissolvendo, 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 não, isso aqui dura, como diz o outro, dura até acabar. Então, tem que tomar cuidado com a reserva alcalina. Quando você usa reator de enxofre, necessariamente tem que suplementar ou com bali, ou com um reator de cálcio mesmo, trabalhando normal, ou na mão. Mas você tem que lembrar que você tem que suplementar o consumo disso aqui. Isso aqui é como se fosse os corais chupando reserva do seu aquário. No caso do água doce, você tem que ficar de olho na reserva também, a mesma coisa. Bom, o fluxo. A diferença do fluxo de água que passa pelo reator de cálcio e pelo reator de enxofre é completamente diferente. O reator de cálcio, tem uns que saem até um jato da água. Esses muito eficientes, com câmara muito grande. No caso do reator de enxofre, se você passar muito rápido, as bactérias não conseguem metabolizar. Então, o ideal é você pegar uma derivação de recalque, fazer um T, colocar um registro, tomando esse adaptador aqui, para passar de meia para mangueirinha. Põe lá. Aí pega um registrinho de ar desse aqui, ou aquele simples que a gente conhece, aquele branquinho. Bota no meio do caminho. Aqui você faz uma regulagem grossa. E aqui você faz uma regulagem fina. Bota para entrar, por aqui. E aqui vai sair. Na hora que sair pingando, pingando. Você deixa. Principalmente para começar. Pinga. Um, dois, três, quatro. Uma gota por segundo, ou um pouco mais. E aí você deixa. Pelo menos duas semanas quieto. Tendo certeza que a bomba de dentro está funcionando. Sempre cai um grãozinho de enxofre lá no fundo. Então dá para ver a movimentação. É fácil. Duas semanas você pega o seu teste de nitrato e mede aqui na saída. Tem que estar mais baixo que o da entrada. Pode ser que seja mais de duas semanas, três semanas, um mês. Mas não foge disso não. Principalmente se o aquário for maturado. Se for maturado é muito rápido. Agora aquário novo pode demorar. Aí é legal você fazer a nonculação de bactéria. Pegar a água de um aquário já estabilizado. Para você ter as bactérias que vão fixar aqui. Tá, então a milha calcária já foi falada. A suplementação de reserva alcalina já foi falada. Como o fluxo que passa pelo reator é um fluxo baixo. Ele acaba que vira um filtro mecânico. Imagina esse tanto de enxofre aqui dentro. Junto com milha calcária passando água de vagazinho. Isso aqui vai encher de sujeira. Então na hora que você achar que está muito sujo. Ou que entupir. Que aí demoraria um ano para entupir. Mas vamos supor que o seu aquário tenha muita partícula. Na hora que estiver sujo. Seis meses, oito meses, um ano. Você pode levar o reator todo para o tanque. Drena ele. Tira as milhas. Lava tudo com água doce. Tudo com água doce. Se tiver calcificação por conta de reator de cálcio. Ou de balem. Dá banho de vinagre. Ou aço muriático diluído. Do jeito que você faz com o equipamento. Limpa. Limpou tudo. Lavou. Monta do mesmo jeito. Bota o enxofre para baixo. A grade. A milha calcária. Bota o novo para funcionar no aquário. Duas semanas. Se estava funcionando antes. Com duas semanas já vai começar a funcionar de novo. Não precisa de ter estresse. Então vamos supor que você tenha um aquário com pouco nitrato. Mas que o seu fosfato seja zero. Então você pode usar um reator menor. Dependendo. Você pode usar até com menos de um litro de enxofre. E você vai vendo qual que é a quantidade de água que você tem que fazer passar por ele. Para baixar esse nitrato até quando você quer. Na hora que chegar no que você quer. Tanto qualquer um dos três. Você pode abrir mais a água. Que força passar mais rápido. As bactérias são menos eficientes para tirar o nitrato. Então tira menos. Então a regulagem dele de eficiência é no fluxo. Porque as bactérias vão estar aqui. Elas vão reproduzir mediante a disponibilidade de nitrato. Se tiver pouco nitrato, reproduz pouco. Se tiver muito, reproduz muito. E se passar muito rápido. Não der tempo delas comerem. Entre aspas. Também as vão a quantidade. Vai se adaptar à quantidade de nitrato disponível dentro do reator. Então a regulagem é sempre assim. Pelo fluxo. No começo eu recomendo uma gota por segundo. Até você sentir. E vai vendo no aquário. Porque não é interessante também o nitrato abaixar muito rápido. Aí eu quero zerar meu nitrato em duas semanas. Ou um mês. No aquário de peixe tudo bem. No aquário de água doce tudo bem. Mas no aquário de coral os LPS e os soft vão sentir. Mesmo os SPS. Porque você vai cortar uma fonte de alimento para eles. Pode ser que você até não goste de dar esse alimento para eles por conta de cor. Mas que é um alimento é. E fica de olho no seu fosfato. Porque aqui só vai reduzir o nitrato. E o fosfato você vai ter que retirar com outros métodos. Ou GFO ou qualquer tipo de removedor de mídia de fosfato. E lembrando que usar métodos parecidos. Por exemplo usar reator de enxofre. Junto com ATS. Junto com reator de caetomorfa. Junto com biopellet. Junto com nopox. Ou qualquer outra fonte de carbono. Você vai sempre ter dois equipamentos competindo pela mesma coisa. Então eu recomendo usar um de cada vez. Para ver o que é que está acontecendo. Senão você acaba que não sabe. Deu uma coisa errada. Ou deu certo. Você depois não consegue replicar. Porque você mexeu em duas, três variáveis ao mesmo tempo. O negócio é ter paciência. Funciona. É mais comprovado do que é comprovado. Tem mais de 15 anos que eu uso isso aqui. Antes de virar febre. Entre aspas. É muito eficiente. Mas você tem que ter alguns cuidados. Senão você pode causar um desequilíbrio. E em vez de ajudar. Você atrapalha. Porque melhor do que um aquário. Com níveis baixos. É um aquário com níveis constantes. Então qualquer movimentação. Para cima ou para baixo brusca. Não é o ideal. É legal ir devagar. Então é isso. Qualquer dúvida. É só colocar uma pergunta. Ou mandar um WhatsApp. Ou postar lá uma pergunta na loja. Ou se tiver vindo esse anúncio pelo Mercado Livre. Ou o que seja. Ok? É isso aí gente. Um abraço. Obrigado.